colar elizabetano ou a caixa de transporte, sempre que a gente for adaptar para fornecer oxigênio, a gente tem sempre que deixar um orifício de saída para o gás carbônico, tá? Então, tem que ter um orifício de escape do gás carbônico, senão ele vai ficar circulando ali dentro, tá? E realmente, o insufilme, ele esquenta ali, né? Eu nunca usei, mas deve esquentar bastante, ele deve incomodar o paciente, né? Então, eu acho que acaba sendo melhor utilizar a caixa de transporte ou a sonda, né? A sonda é tão prática de passar, tá? Tão rápido, tão fácil de passar a sonda nasal, que não tem porquê ficar tentando adaptar, tá? A não ser que tenha alguma obstrução aqui em região de narina, em região do seio nasal, mas se não tiver, é a melhor opção, porque você não tem perda de oxigênio e você consegue fornecer oxigênio ali direto com o seu paciente, tá?